Olá, o empresário de sucesso já está no ar. Hoje eu converso com o arquiteto Marcelo Sena e está há mais de 10 anos em atuação, abrangendo projetos de residências, lojas, bares e restaurantes. Oi Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado Mirelle, é um prazer de falar com você. Prazer é todo nosso. Marcelo, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora, entender um pouquinho mais o que o Marcelo Sena, arquiteto, faz e também como o seu escritório foi fundado, como ele foi criado, porque eu sei que você é a segunda geração, hein? Conta um pouquinho mais pra mim. Exatamente, eu já venho de uma tradição familiar. O meu pai iniciou em 1958 com um escritório de arquitetura e nós viemos desenvolvendo desde lá, desde que eu me tornei arquiteto também, tomei posse das ideias, vindo com ideias novas e agregando sempre, visando uma arquitetura de mais qualidade e visando sempre o público alvo nosso, que é bem diversificado afinal, mas sempre olhando com muito carinho pra todos. E a sua família, os seus pais, sempre foram referência pra você? Uma grande inspiração? Claro, com certeza. Uma inspiração de trabalho, de esforço pessoal, de desenvolvimento, né? Ainda que quanto o meu pai formou, a arquitetura era uma coisa vista com muita reserva, né? E hoje ela já tem a sua valorização e nós trabalhamos diariamente pra que essa valorização se aumente, né? Ela tenha mais visibilidade social pra que seja vista a nossa importância no processo social mesmo. E, Marcelo, eu sei que você recebeu também muitos prêmios, né? Na sua área. Como é que você enxerga todo esse reconhecimento? Ah, isso é um prazer ter esse reconhecimento, né? A gente tá sempre tentando inovar, né? Nas coisas que a gente faz. E esses prêmios são interessantes porque a diversidade, né? De onde eles vêm, eles demonstram um pouco do nosso trabalho. Então, eu tenho premiação, por exemplo, em restaurantes. Eu tenho premiação na área de residências. E tenho também uma indústria que foi premiada em São Paulo, sabe? Então, assim, é muito interessante ver o quanto o nosso trabalho, ele atende a todas as escalas e sempre com esse capricho, esse carinho com o resultado final da arquitetura. Bom, e acredito que também grande parte desse reconhecimento é dado por conta da sua autenticidade, né? Nos projetos, até porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua... é peculiar, né? É um projeto totalmente personalizado? Com certeza. Eu costumo dizer que os projetos são feitos não para mim. Eles são feitos sempre para uma pessoa que tem desejos, que tem sonhos, que tem necessidades. Então, essa dedicação ao desejo do outro, a fazer com que esse desejo se formalize em arquitetura, ele faz com que os projetos tenham essa diversidade mesmo. E a gente tenta explorar sempre com o estilo próprio, mas com essa habilidade de lidar com vários cenários que são sempre diferentes. Agora, Marcelo, é impossível conversar contigo e não falarmos dessa crise que estamos vivendo, da pandemia, do novo coronavírus. Como é que você está orientando os seus colaboradores e também os seus clientes durante esse período? Então, a gente tem trabalhado e parece que todas as empresas, de certa forma, elas se prepararam para esse momento a vida inteira, mas não operacionalizavam isso. Como eu estou dizendo, a gente procurou informatizar, a gente procurou ter processos de gestão que nos permitisse trabalhar nesse esquema de home office, mas a gente nunca usou isso de forma abrangente. Hoje, quando a gente começa esse trabalho, e é o que eu tenho feito com a minha equipe, cada um trabalhando na sua própria residência, mas com os processos de gestão que nos dão a informação cotidiana do que está sendo feito, a gente vê que isso é muito possível e é viável, sabe? Então, com a equipe, nós estamos fazendo dessa forma. Com os clientes, é importante a gente manter uma estratégia de comunicação para eles entenderem que nós estamos trabalhando, que nós estamos ativos, apesar de não estarmos dentro do escritório, e também fortalecendo essa comunicação através de mídia social, que a gente busca com isso um canal de informação ágil e ouvir também as pessoas, as demandas das pessoas. E como é que a empresa agora está atuando referente ao cenário atual? E já aproveito para te fazer uma outra pergunta. Como é que está a produtividade da empresa? Os projetos que iriam ser executados nesse período tiveram que parar ou não? Não. Na verdade, no meu caso, eu tenho relato de colegas que tiveram paralisação de trabalho, sim. Mas no meu caso, não. Eu tenho muitos trabalhos em andamento. Então, a gente realmente não paralisou nada, a gente está dando continuidade a esses trabalhos. E a gente está buscando hoje, na verdade, uma reinvenção. Mas essa reinvenção tem que partir de uma base fólida. Não é uma reinvenção apenas com o critério de reinventar. Nós precisamos de fortalecer tudo o que nós nos propusemos, desde lá atrás, e fortalecer essa comunicação que a gente tem com as pessoas da forma mais diversa possível, para que a gente possa atender a essas pessoas e manter essa atividade social, que é tão útil à sociedade hoje. Foi, inclusive, considerada uma atividade essencial. A construção civil não parou ainda na pandemia. Então, nós estamos encarando isso como uma responsabilidade muito grande, de não parar a produção e de não parar a máquina do trabalho desse pessoal, às vezes, que trabalha na construção civil, que é muito carente. Eles precisam realmente desse dia a dia funcionando. E, Marcelo, os seus colaboradores, eles estão em home office? Vocês já tinham esse costume de ter funcionários trabalhando em casa? Ou é um modelo de negócio novo para a empresa também? É um modelo novo. Nós nunca tivemos esse trabalho antes. Agora, eu, por curiosidade, eu sempre fui muito adepto a isso, sabe? Eu mesmo sempre trabalhei muito em casa. Algumas adaptações foram necessárias. E eu vejo isso até como uma janela de possibilidades. Porque as pessoas, quando começaram a trabalhar em casa, elas viram que a cadeira não era adequada, que a iluminação não era adequada. Então, nós adaptamos a isso. Toda a equipe se adaptou a isso. Nós fornecemos as cadeiras, nós fornecemos computadores para que elas trabalhassem em casa. E eu vi isso também como uma possibilidade. Porque se a gente está tendo essa necessidade, é natural que as pessoas também estejam. Então, isso pode ser uma janela de negócio para a gente. Que é atender esse cliente que quer reformar a casa. Que quer deixar a casa mais adaptada para o home office. É verdade. Perfeito. Agora, quais são as expectativas, então, para o segundo semestre de 2020? Você está otimista, Marcelo, ou não? Olha, o cenário é muito negativo. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Agora, é igual eu falei, são janelas de oportunidade que a gente tem que encarar. E a gente precisa ter prudência, mas a gente também tem que ter uma ação enérgica. Porque se a gente não fizer dessa forma, nós não vamos resgatar o que a gente tem de potencial. Então, eu estou vendo isso com muita seriedade. Eu estou fazendo muita gestão, assim, dos próximos passos. E tentando estratégias para que a gente possa sair dessa mais forte. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários. E obrigada por compartilhar essa sua experiência aí na sua área aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo. Obrigada. O Empresários de Sucesso fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te encontro no próximo Empresários de Sucesso. Valeu e até lá. Tchau. 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 Tchau.